Hoje, o chefe resolveu desenhar a cozinha dele pra cá, pra casa. Ih, Leandro, ele não vai comer não, tá? Ó, pepino. Isso não é pepino, você vai pedir. Aí, enquanto eu não gosto de uma coisa, você pode fazer o zinho. Bota aqui. Não, se você comer no molho, aí só... Não, calma. Fica com gosto de pepino. Defende. É... Vocês observaram que hoje o chefe resolveu desenhar a cozinha dele pra cá, pra casa, né? Não. Dala ainda não. Só ouvi falar, que a gente falou. E a galera, é isso, Mona? Dala ainda não. Olha que é Mona, ela te dá um pancadão, hein? Ó, tô brincando, né? Tá brincando? Caralho, Mona. Ela disse que tá brincando só pra... Isso tá gravando? Só pra passar no vídeo. Mona, tem um bom tempo que eu não falo com ela pelo zap. A última vez, ela tava comprando umas coisinhas. Eu vou matar o jefe, não vai matar o jefe. Eu vou matar o jefe. Não tem como matar. Ele que eu vou matar, você vai matar o jefe. O jefe. Você precisa do caçador e dessa mulher com o casaco da mãe do jefe. Eu sou o caçador. Você não é caçador, você é uma... Você é o Bobó. 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 É o menino... O menino Bobó. É a minha mãe, né? É, não. Eu disse que ela ia fazer pra aprender. Ele é o menino Bobó. Bobó. A gente viu. Bobó. Tá livre pra isso, né, tia? A gente aprendeu que é agulha. Puxa aí. Já pode provar. Eita, ruim de pegar, hein? Molho de quem? Tártaro. Você é molho de tártaro agora? É, porque vem da tartaruga, né? Isso vai pra o receio que eu comer, esse molho. É que vem da tartaruga, né? Puxa, meu irmão. Menos, 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 menos. Olha a massa, hã? Merda, vamos lá. Ah. É, isso aqui quando foi tomado, né? Mal mesmo. Aí eu não sei se você pega cintinho e gosta ou você não gosta. Você quer dar um ano? Roseland, USA. Eles tão jogando, vão gritar, é normal. É, é normal. Isso aí se chama adolescente. Isso se chama hormônios masculinos. Não, e adolescente jogando geijo, né? A ideia... A ideia é pior. Eu não tenho mais de esses olhos. Ô, Sandra. Eu tenho até amanhã. Sandra, oi, ó. A Mona me convidou. Não falou nada. Vai vir amanhã com vocês no treco de olho. Amanhã tarde. Defina treco de olho. BR. Ah, tá amanhã. Ah, do bagulhinho lá. Aí, ó. Foi Alan. Ué, mas você já foi ao Panamá hoje? Ela falou que tá falido. É a semana, semana que você não vai ao Panamá? Não. Ah, na próxima. Fui de bola. Porque a gente não tá falando, hein? Agora eu tô comando. Engraçado que com a gente tiver mó choca aí, né, tirando? Olha aí. Eu esqueci, Brenda. Aí é que tá o problema. Não, era pra trazer justamente esses raios, essas coisas. Eu esqueci pra trazer. Aí eu trouxe aqui. As tortilhas, a... Fazer o quê? Que negócio, tipo... Que negócio, tipo... Mexendo aqui. Que negócio, tipo... Não, mas eu vou... Mas você sabe o que é? Aqui é que a gente come com feijão, come com não sei o quê. Como é o nome daquele negócio? É, mas não é canastita, porque não é uma canastita. É um... É real. É uma hóstia, assim, redonda. É, mas aqui é uma hóstia. Acho que a tortilha tem aí. Deve ter. Daí uma chips, tudo, deve ter. Você sabe que é mesmo o que eu tô dizendo? Peraí. Eu vou pedir outro vídeo pra explicar. Como é que diz a sua mãe aquele negócio? Como é que é? Você tem medo de altura, Mona? Tem medo de altura, você? Eu tenho... Eu não gosto... Mais canto fechado. Ó, ei, explica aí. Explica aí a sua mãe. Sua mãe não tá entendendo. Não tá lembrando. Ela vai comprar aí, então. Alguma pessoa? Você tem medo de falar. 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 Eu não sei. Você tem medo de falar. 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 Tchau, tchau.